Item 4, processo 48.500, 19.23.2015-69. Requerimento administrativo interposto pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica com vistas ao remanejamento do estoque de combustível remanescente das UTEs São Jerônimo e Nutepa. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, por meio de carta de 9 de dezembro de 2013, solicitou autorização para destinar para outras usinas 10.270 toneladas de cavão mineral tipo CE-4200 estocados na usina termoelétrica de São Jerônimo e 1.600 toneladas de óleo combustível A1 estocados na UTE Nutepa. Por intermédio de ofício de 19 de dezembro de 2013, a SRG informou à geradora que a melhor destinação dos combustíveis adquiridos com recurso da CDE seria a utilização por outras usinas beneficiárias da CDE e solicitou que a interessada estimasse o custo do transporte dos combustíveis para as usinas do Complexo Presidente Médici, Complexo Jorge Lacerda e a UTE A CGTE, mediante carta de 3 de julho de 2014, informou que realizara cotações para transportar os combustíveis estocados e solicitou autorização para transferidos. O pedido foi reiterado pela interessada em 2 de outubro de 2014. A SRG, em 28 de abril de 2015, por meio do ofício 63, solicitou à Tractebel Energia analisar a viabilidade técnica de utilizar o carvão mineral estocado na usina de São Jerônimo na usina de Charqueadas. Em resposta, a Tractebel informou, em 2 de junho de 2015, que havia possibilidade técnica de consumir o carvão mineral. E a SRG, pelo memorando 75 de 14 de julho de 2015, solicitou à SFG analisar a responsabilidade da CGTE pela degradação dos equipamentos da usina de São Jerônimo e da usina Nutepa. E a fiscalização, em 29 de julho, pelo memorando 228, informou que a CGTE não realizaram manutenções corretivas e preventivas necessárias e investimentos em modernização e atualização tecnológica das usinas. Em estado a se manifestar pela SRG, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, por intermédio do Parcí 554, de 28 de agosto de 2015, opinou que os recursos da CDE não poderiam ser utilizados para cobrir custos de transporte de combustível estocado na usina de São Jerônimo e na usina de Nutepa. Então, a SRG, pelo memorando 62 de 28 de junho de 2016, analisou o pedido da CGTE. A interessada, notificada quanto à análise apresentada na nota técnica 62, apresentou pela carta 36 de 19 de julho, manifestação prévia. Em 8 de agosto, o processo foi distribuído para o sorteio público. Essa é o relatório. A Procuradoria foi consultada acerca da responsabilidade pelo pagamento dos custos relacionados ao transporte do combustível que está estocado nas usinas termoelétricas São Jerônimo e Nutepa, que se encontram desativadas e em processo de caducidade. A dúvida jurídica está em saber se tal custo deve ser atribuído à titular da outorga, a CGTE, ou poderia ser arcado pela CDE. Ao analisar o caso, a Procuradoria entendeu que a legislação que rege a CDE não permite que o fundo setorial arque com tal despesa, ainda que a concessionária responsável pelas térmicas pertence ao grupo Eletrobras, que atualmente é a gestora da CDE. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 554-2015, opinando no sentido de que os recursos da CDE não podem ser utilizados para cobrir os custos do transporte do combustível remanescente nas referidas térmicas, devendo tal responsabilidade recair sobre a concessionária. Observa-se que o pedido da CGTE para autorizar a transferência e cobrir os custos do transporte de 10.270 toneladas de cavão estocados na usina de São Jerônimo e 1.600 toneladas de óleo combustível, estocados na usina Nutepa, decorreu de restrições técnicas, operacionais, ambientais, que resultaram na paralisação da geração de energia elétrica pelas usinas. E, com efeito, verifica-se que a SFG informou que a CGTE não realizaram manutenções corretivas e preventivas necessárias em ambas as usinas e, diante do fim da vida útil das instalações, também não realizaram investimentos em modernização e atualização tecnológica para recuperar a vida útil das instalações. A fiscalização observou ainda que os problemas foram acentuados pela operação intermitente das usinas por anos, sem o necessário procedimento de conservação. Nota-se que essa diretoria colegiada autorizou a SFG a abrir processos administrativos punitivos contra a CGTE, ambos com proposta de aplicação de cada cidade das concessões, tanto da usina de Nutepa quanto da usina de São Jerônimo. Em consequência, foram lavrados, respectivamente, o termo de intimação 1002 de 2015 e o termo de intimação 1003 também de 2015, este ainda o 1003 em análise. Ressalto-se que essa diretoria colegiada, na 26ª reunião pública realizada em 19 de julho deste ano, decidiu por unanimidade, acompanhando o voto proferido por esta relatoria, encaminhar o processo 48500003846, relativo à usina de Nutepa, ao Ministério de Minas e Energia, propondo a declaração da caducidade do contrato de concessão nº 67, celebrado em setembro de 2000, nos termos da Lei 8987, sem prejuízo de outras combinações previstas na legislação do contrato de concessão, e a decisão foi materializada no despacho 19 e 20 de 2016. Registra-se também que a SRG apontou na nota técnica 62 que a operação comercial da usina de Nutepa se encontrava suspensa pelo despacho 3970 de 2011 e que a operação comercial da usina São Jerônimo se encontrava suspensa pelos despachos 4630 de 2011, referente à unidade geradora I e 2623 de 2014, referente às unidades geradoras II e III. Sublinha-se que a Procuradoria, mediante o parecer 554, manifestou que os recursos que a CDER não poderiam ser empregados para cobrir custos de transporte de combustível estocado na usina São Jerônimo e na usina de Nutepa. E do parecer, transcrevemos alguns trechos. Assim, a nota técnica 62 de 2016, por considerar a manifestação da Procuradoria, bem como a ocorrência de sobra de combustível por responsabilidade da própria CGTE, a SRG então recomendou, fosse determinada CGTE, a devolução à CDER dos recursos utilizados para comprar combustível combustível não utilizado pela usina São Jerônimo e pela usina Nutepa, após o que a concessionária poderia dar aos combustíveis a destinação que desejasse. E, para tanto, a SRG valorou os combustíveis estocados, o superintendente se utilizou para o cavão mineral CE-4200 estocado em São Jerônimo, o preço obtido no próprio orçamento para a CDER de 2014, disponível no sítio da Eletron Brás, na internet, atualizado pelo IPCA, e assim indicou que o valor final a ser devolvido pela CGTE em decorrência do cavão reembolsado pela CDER e não utilizado na usina de São Jerônimo seria R$ 2.215.000,00, atualizados até junho de 2016. E para valorar o óleo combustível A1, estocado lá na usina de Nutepa, a SRG utilizou o preço do óleo utilizado como combustível secundário pelas usinas de cavão beneficiárias pela CDER e localizadas no estado do Rio Grande do Sul, mesma localização na usina de Nutepa, e dessa maneira registrou que o valor final a ser devolvido pela CGTE em decorrência do óleo combustível reembolsado pela CDER e não utilizado em Nutepa seria de R$ 3.121.000,00. O valor ia ser atualizado até junho de 2016. E após pré-intimação quanto ao conteúdo da Lota Técnica 62, verifica-se que a CGTE em sua manifestação não impugnou o cálculo realizado pela RCRG, mas limitou-se a descrever a destinação pretendida para os estoques de combustíveis remanescentes nas usinas. Essa relatoria, por considerar a responsabilidade da própria CGTE pela não utilização dos estoques de combustível, a possibilidade jurídica demonstrada no parecer 554, perdão, a impossibilidade jurídica demonstrada no parecer 554, de a CDE custe ao transporte dos combustíveis para outras usinas, a recomendação da SRG, bem como o fato de que a pretendida transferência dos combustíveis exigiria monitoramento e fiscalização por parte da agência, com novos dispensos de recurso público, julga-se que o pedido da CGTE deve ser indeferido. Dessa maneira, deve-se, ao contrário de determinar a CGTE, que restitua a CDE em R$ 5.306.337,10, atualizados até junho, relativo ao combustível da usina São Jerônimo e no TEP, que, enquanto reembolsados pela CDE, não foram utilizados para gerar energia elétrica pela CGTE. Considera-se que, após a restituição integral do recurso da CDE, a concessionária pode dar o combustível à destinação que desejar. Com fruto nessa análise, considerando que consta no processo 48.500.0019.23.2015.69, voto por conhecer do pedido de autorização de transferência e da cobertura do custo de transporte de combustível não utilizado, apresentado pela CGTE no mérito negal e provimento, e voto ainda por determinar a CGTE, que restitua a conta CDE, R$ 5.306.337,10, a serem atualizados pelo IPCA até a data de restituição, relativos aos combustíveis tocados na usina Jerônimo e no TEP, que, enquanto reembolsados pela CDE, não foram utilizados pela CGTE. E autorizar a CGTE, após a restituição integral do recurso da CDE, a dar o combustível à destinação que desejar. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, então, por conhecer do pedido de autorização da transferência da cobertura dos custos de transporte de combustível não utilizados, apresentado pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, e no mérito, negar-lhe provimento. Decidimos ainda por determinar a CGTE, que restitui à CDE o valor de R$ 5.306.337,00, a serem atualizados pelo IPCA até a data de restituição relativa ao combustível estocado na UTE São Gerônimo e da UTE no TEPA, que, enquanto reembolsado pela CDE, não foram utilizados pela CGTE. E também autorizar a CGTE, após a restituição integral dos recursos da CDE, dar aos combustíveis a destinação que desejar. Próximo item.